Na década de 1880, Ellen White visitou Oslo, na Noruega, e pregou na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Betel. Hoje, Oslo é uma das cidades mais caras da Europa e tem um alto nível de qualidade de vida. É o centro da economia e do governo do país. A Igreja Betel ainda opera em seu local original no coração da cidade. No sábado, você encontrará uma mistura de culturas na Escola Sabatina e no Culto Divino. Nesta igreja, a juventude tem prioridade. Em 2017, parte da sua oferta missionária deu início a um projeto para um espaço exclusivo para os jovens. O grupo de jovens em Oslo é muito ativo e inclusivo. Hoje, Alex e Marielle estão pedindo aos membros da igreja que divulguem os próximos eventos para todos os jovens que conheçam. Existem universidades espalhadas por toda a cidade, com muitos estudantes ansiosos para fazer novos amigos. Essa congregação recebe de braços abertos novos membros e os eventos ajudam os jovens adventistas a se conectarem com as pessoas de fora da igreja. Adoro as viagens que fazemos para esquiar e para passar o tempo juntos. Assim, temos a chance de ter conversas profundas com amigos que normalmente não teríamos essa oportunidade. Neste sábado, eles planejaram um piquenique no parque depois da igreja, onde poderão se conhecer melhor. Para mim, eles não são apenas um grupo de jovens. Eles são meus amigos de verdade. Nós queremos ficar juntos e sempre marcamos algo para fazermos juntos. Todo sábado à tarde, o grupo de jovens da Igreja Betel se reúne com outros jovens adventistas da cidade para conversarem e falarem de Jesus. Isso lhes dá a chance de se recarregarem espiritualmente e socialmente. Apesar dessa grande comunidade tirar proveito do tempo que passam juntos, existem muitos em Oslo que não conhecem Jesus. Os desafios de trabalhar numa área urbana tão ampla podem ser desafiadores. A Noruega é um país muito secular. Isso dificulta ainda mais o trabalho missionário para falar às pessoas do Evangelho, pois todos de certo modo já têm uma opinião formada, o que dificulta muito mostrar o quão maravilhosa é a mensagem. Os jovens de Oslo pedem aos adventistas do mundo todo que se juntem a eles em oração. Precisamos de preces para criar o melhor ambiente possível para que as pessoas se envolvam com Deus e umas com as outras. Ore por direcionamento espiritual. Por favor, ore por este grupo na Noruega. E obrigado por sua oferta missionária, que está ajudando estes jovens a alcançar mais jovens.